Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de itens de cozinha que a gente pode levar para um acampamento. Em cada situação de acampamento, a gente vai levar mais ou menos itens, dependendo da infraestrutura que a gente vai ter. Tem lugares que a gente vai que tem restaurantes, locais onde a gente pode comprar as comidas e às vezes pode ser mais fácil para não ter que levar muito, muita bagagem e muitos materiais. Eu, por outro lado, gosto mesmo assim de levar as minhas coisas, porque assim eu tenho uma alimentação mais saudável, mais barata e eu mesmo gosto de preparar e de ter esse momento de preparar comida durante o acampamento. Mas, como eu falei, depende muito da situação. Então eu vou contar para vocês quais são os itens que eu gosto sempre de levar, vou falar para vocês a minha listinha de itens e daí vocês vão ver o que se aplica ou não para o caso de vocês. Para começar, eu sempre tenho esse galão de água aqui. Eu gosto sempre de levar, agora está vazio, mas eu sempre encho ele quando eu vou para os acampamentos. E quando eu vou ficar mais tempo em um lugar que eu sei que pode ser difícil de conseguir água, eu gosto de comprar aqueles galões bem maiores e eu tenho essa bomba, que ela é muito boa porque eu coloco ela no galão e ela funciona como uma torreirinha para bombear a água e poder usar ela mais facilmente, sem ter que ficar virando o galão, que quando ele é muito grande, está cheio, é pesado e sem jeito de usar. Então é muito legal ter essa bomba para poder retirar a água do galão quando a gente usa o galão maior. Dependendo do que eu pretendo preparar de comida, eu também vou levar um item ou outro a mais. Eu gosto muito de fazer sopas e cortar legumes ou frutas para a gente poder utilizar como alimentação no acampamento. Então eu sempre tenho comigo na minha lista uma tábua e uma faca e sempre que possível eu levo o meu canivete também, porque ele não só é bem útil na cozinha, mas também durante os passeios ele pode ser bem útil. Esse canivete ele é muito bom, eu comprei bem recentemente na Decathlon e é um canivete da Queixo, gosto muito dele. Eu tenho esse conjuntinho aqui de pratos e xícaras que eu gosto de levar, mas eu gosto também de acrescentar essas cumbuquinhas, porque quando a gente vai tomar coisas mais líquidas, tipo sopa que eu gosto muito de fazer, ou macarronada, às vezes é mais fácil utilizar a cumbuca do que os pratos. Então eu tenho essas opções, tanto dos pratos, a cumbuca e as xícaras. Mas eu gosto muito também de levar sempre essas xícaras, que são meus xodós, que são xícaras também, são bem versáteis, um pouco maiores, e eu gosto muito de utilizá-las em acampamento. Então elas são meus xodózinhos de acampamento. De talheres, muitas vezes eu levo talheres normais, de metal mesmo, mas quando eu preciso de economizar espaço e peso, eu prefiro levar esses talheres, que também são da Queixua, que são mais leves. Claro que eles não são super confortáveis de utilizar, igual os talheres normais, mas eles servem bem e para ter menos material, menos volume e peso, compensa às vezes levar eles. A gente não pode esquecer também de uma colher de pau e uma concha, quando for o caso de fazer uma sopa, por exemplo. Já teve vezes que eu esqueci e passei muito aperto usando esses talheres pequenininhos para misturar e depois para servir uma comida mais líquida. Então está na minha listinha também, concha e colher de pau. Eu tenho essas talheres pequenininhas que eu uso para colocar temperos, sal, açúcar e coisas que eu vou precisar que são recicláveis. Então eu sempre uso no acampamento, depois quando eu volto, guardo para utilizar o mesmo, para evitar utilizar muito plástico, muitos saquinhos separados. Então eu gosto muito de ter esses já separados no meu kit de coisas para levar para o acampamento. Como fogareiro, eu gosto muito de utilizar essa trempe. Ela é super portátil, ela não é tão confortável quanto aquelas trempes maiores, de uma ou duas bocas, mas ela é muito prática e pequenininha e leve para levar em um acampamento. Então ela é mais indicada até para trilhas e trekkings, quando a gente precisa levar pouco material, mas como eu gosto muito dela, eu acabo levando em todas as situações. Mesmo quando eu vou de carro para um acampamento, eu acabo utilizando principalmente ela. E essa trempe, ela vai abrir aqui. Utilizo esses botijões nios de gás, né? Que a gente compra sempre que acaba, eu compro um novo. E a gente vai enroscar aqui a trempe e pronto. A panela, mesmo as panelas grandes, tem uma certa estabilidade. É claro que tem que tomar cuidado no lugar onde a gente vai colocar. E sempre é bom pensar muito bem o local onde a gente vai utilizar para cozinhar. Porque não só pela questão da queimada, para não correr o risco de deixar o fogo se espalhar, mas também por causa do vento. Às vezes, lugares que batem muito vento, vai demorar muito mais para ferver uma água ou para esquentar uma comida. E aí a gente vai gastar muito ar, muito gás. Então é bom estar sempre atento no local onde a gente vai cozinhar a comida. E sempre levando, não pode esquecer, uma caixa de fósforo. E eu gosto de levar também um isqueiro, porque pode acontecer de chover e do material molhar, e a caixa de fósforo molhar, e a gente ficar na mão, se não tiver uma outra forma de colocar o fogo na trempe. E por último, não menos importante, as panelas. Eu estou procurando, na verdade, outras panelas para comprar, porque eu já vi algumas que são mais compactas e grudam menos a comida. Mas eu tenho há muito tempo esse kit, que ele é muito bom, ele funciona muito bem também, e ele é bastante portátil. Então ele vai ter essa panela maior, com essa tampa, que é versátil, porque ela também pode virar uma frigideira. A gente vai ter essa alça em comum, que ela vai ser utilizada tanto para a frigideira, quando usar a tampa de frigideira, quanto para as panelas menores, que estão aqui dentro. Então a gente tem aqui essa panela menor, que a gente pode também pegar a alça, com essa outra alça, para não queimar a mão, e essa definir a mesma coisa. Você pode pegar pela alça, ou então ela tem também o local aqui para pegar mais firme a água que a gente vai esquentar. Então esse kit de panelas não é perfeito, mas ele serve muito bem, eu já tenho ele há bastante tempo, e já me acompanhou em vários, vários acampamentos. Na hora de lavar esse material, é muito importante a gente tomar cuidado com como a gente vai fazer essa lavagem. Se a área de camping não tiver uma infraestrutura, torneira, pia e rede de esgoto, é importante a gente tomar cuidado, e o ideal é não utilizar, na verdade, nenhum tipo de sabão, porque mesmo sabão biodegradável, ele é estranho à natureza e pode ser nocivo à água. Então, uma dica é utilizar um pouquinho de areia, ou até de terra, para esfregar e retirar a sujeira, e se tiver muito engordurado, a gente pode ferver um pouco de água, que ajuda a retirar essa sujeira também. E, lembrando sempre de fazer esse processo, a pelo menos 70 metros de distância de qualquer rio, lago ou represa. Para levar a comida, eu tenho esse cooler maior, e essas duas bolsas térmicas um pouco menores, que eu vou escolher de acordo com a quantidade de comida que eu preciso de levar. E agora, para finalizar, vou te dar duas dicas muito importantes, com relação à utilização desses materiais. A primeira é, sempre teste os itens logo depois que você comprar, antes de levar para o acampamento. Para ver se ele está funcionando direitinho, para ver se você sabe, entendeu exatamente como utilizá-lo, para não correr o risco de levar o material e não saber, ou ele não ser o ideal para aquele passeio. E a segunda dica é, sempre guarde tudo limpo, porque isso vai ajudar com que mantenha a qualidade, e a durabilidade do seu material. Então, se você não conseguir limpar ou não limpar muito bem no acampamento, assim que chegar em casa, lave, limpe, e guarde sempre ele de forma limpa e seca, para manter a durabilidade do seu material. Então é isso, pessoal. Esses são os principais materiais que eu tenho na minha lista de acampamento, e que eu gosto de sempre lembrar, antes de sair para um camping em que eu vá precisar de cozinhar, ou utilizar materiais de cozinha. Se você tem algum outro que é indispensável e que eu não farei aqui, coloque nos comentários para eu saber. E se você gostou dessas dicas, compartilhe com outras pessoas, dá um like no vídeo, e me ajuda a espalhar esse canal, para que outras pessoas tenham acesso, e me ajudem também a produzir mais materiais como esse. e me ajudem também a produzir mais materiais como esse. E se você gostou desse canal,